Saudações pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre cinema 4D. Nessa videoaula vou estar falando sobre geradores. E vamos utilizar nessa videoaula a ferramenta LAT do gerador. Nós vamos primeiro estar clicando no spline na tela de perspectiva. Vamos clicar em dois pontos na tela. E mais um aqui embaixo. E vamos estar clicando e arrastando até formar uma barriga. Formato de um vaso mais ou menos. Pronto, apertando o esc para sair. A ferramenta LAT tem a função de estar sempre complementando o objeto que nós estamos contornando. Certo? No caso aqui, metade de um vaso seria. Temos que fazer a outra metade e a ferramenta vai estar fazendo a simetria desse contorno aqui. Vamos clicar em cima do cubo verde aqui na função LAT. E arrastando o spline para o LAT. Como vocês podem ver, tem a setinha preta para baixo indicando que eu estou arrastando e já posso soltar. Soltei. Pronto, como vocês viram aqui, foi feito um vaso com um pouquinho maior a abertura em cima. Mas podemos estar alterando isso com a função de escala alterando de acordo com o que a gente deseja. Podendo diminuir aqui embaixo, em cima, descer um pouquinho mais. Pronto. Fizemos um vaso com a função LAT. É bem prático a gente poder fazer essas coisas, pessoal. E podemos colocar outros objetos, fazer outros objetos. Vai muito da criatividade de cada um poder desenvolver o que bem desejar. Ok? Temos um outro processo também que a gente pode estar utilizando a função LAT. Eu vou estar apagando aqui. E fechando aqui um pouco. E vou estar entrando, apertando F4, ou na tela de front, tá? Para poder colocarmos uma figura aqui, para podermos estar contornando essa figura. Já coloquei a foto aqui na área de trabalho e vou arrastar o front aqui. Beleza. Só lembrando, pessoal. A foto que está aqui no front, ela pode estar aqui também no top ou no right. Na perspectiva, ela não consegue gravar a foto aqui. Não consegue colocar a foto aqui. Então, temos que utilizar no front, para podermos ir colocar os pontos depois ali. Na perspectiva. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir o zoom aqui. E vamos clicar na ferramenta Pen. Logo no comecinho aqui, vamos estar fazendo pontos. Lá podemos estar contornando o objeto em toda a extensão de uma parte dele. Lembrando que o latte, ele simplesmente complementa o que você está contornando aqui. É uma simetria que nós estaremos colocando do outro lado do contorno. Mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. E pronto. Estamos no F4. Vamos para a perspectiva agora. Vamos estar diminuindo o zoom. Vocês podem perceber que já está aqui o contorno do copo que nós queremos estar criando. Vamos usar o esquema para sair desse traço aqui. E vamos estar colocando a ferramenta latte aqui embaixo. Arrastando de novo o spline para o latte aqui. E pronto. Fizemos um copo aqui. Mas percebam que o copo não está 100% nítido. Ele não está bem modelado. Então aqui a gente pode fazer alguns ajustes para podermos estar deixando ele um pouquinho, uma aparência um pouquinho mais bem definida. Vamos clicar aqui no spline smooth. Como vocês lembram da aula passada. Ele está suavizando as linhas. Certo pessoal? Então vai ficar uma coisa mais bem definida para podermos estar fazendo um copo. Vamos arrastar agora para cima. Vamos dar uma ajeitada aqui embaixo um pouquinho. Mais um pouco aqui. Pronto. Ficou uma coisa bem bacana, bem legal pessoal aqui. Certo? Copo. Feito. Certo? Aqui depois se a gente quiser, a gente pode estar complementando, colocando uma esfera aqui, um disco. Aqui no caso, de uma figura, para poder juntar aqui embaixo e colocar, para tapar o buraco aqui, para ficar uma coisa mais precisa. Certo? Mas isso aqui é somente para vocês terem uma ideia de o que a gente pode fazer com a ferramenta LAT. Certo pessoal? Criamos um copo aqui. Podemos estar também alterando o copo. Podemos colocar um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curto, uma taça. Certo? Deixar um pouquinho redondo, um pouquinho menor, uma taça menor. Uma coisa bem bacana. Você pode estar criando objetos para um jogo, objetos para algum tipo de ilustração que queiram fazer. Uma coisa bem interessante, bem bacana. E também, depois, podemos estar pintando, até mesmo desenhando, vou colocar uma textura no copo, que vou estar explicando mais para frente sobre texturas, tá? Que vem aqui mais ou menos no automático, depois eu vou estar explicando isso. Então temos muitas funcionalidades, ok? Mas o que interessa mesmo é o que a ferramenta LAT faz. Ela complementa o contorno de uma parte do objeto, ok? Por essa hora é só pessoal. Até a próxima.